E o Danilo também entrou, ó, o Danilo tá aí. Ó, calma aí, antes de mostrar o Danilo, vamos mostrar aqui como a gente quer que o Vilela fique, né? Vamos lá. Aí, ó. Aí, ó. Esse é o visual. Se você gostar da armadura, fica fora. Ah, com a armadura, inclusive com esse corpo, eu já tô assim. Com a armadura, fica fora. Você tem que ficar toneado igual a armadura, entendeu? Exatamente. Você fica durinho, o corpo inteiro durinho igual a armadura. Exatamente. E coloca o Danilo aí que eu vi a foto, ele já foi lá com você. Ele vai começar mesmo? Ele já começou, saiu hoje no canal o treino dele, o primeiro treino dele saiu hoje no canal. E qual é o trabalho que vocês vão fazer nele? O trabalho dele... Ele tem uma barriguinha, né? O Danilo é um falso magro, ele precisa perder, ele tem muita gordura visceral, ele tem um quadro de pré-diabetes. Eu vou conversando sobre a questão de saúde do Danilo com o Moze e eu vou pedir pro o Moze puxar o Danilo pra perto dele porque ele tem um quadro de saúde que inspira muito cuidado. É mesmo? Então, por exemplo, o que eu, o Júlio, o que nós podemos fazer ali dentro da nossa equipe é resolver fatores nutricionais e físicos e de treinamento pra que ele reenquadre no estilo de vida. Mas, paralelo a isso, ele precisa de um médico pra ir acompanhando a questão da saúde dele e ir analisando ponto a ponto. Que talvez tenha que entrar com alguma medicação e talvez essa medicação faça parte da vida dele ou não faça. Então, a parte médica é muito importante. Ele tem alergia, né? Algumas medicações parecem. Ele é extremamente alérgico a uma série de medicamentos. Sério. Ele chega a ter choque anafilático se ele tomar ácido acetil salicílico, dipiona. Quem chama. É. Muito isso. Mas o Danilo é... Tá bem legal porque ele entendeu que ele precisa melhorar dentro de uma situação que ainda tá muito bem controlada. Ele tá limítrofe em alguns exames. Sabe? Limítrofe. Então, acho que ele tem 43 anos de idade, relativamente jovem, na verdade. É, eu tô com 50... Eu vou fazer 53 agora em novembro. Então, ele tem 10 anos antes de você, né? Isso também conta. Claro. Isso também conta. Então, você, acima de tudo, precisa prestar atenção no homem que você quer ser aos 60. Então, você, acima de tudo, precisa prestar atenção no homem que você quer ser aos 60.